Pica-pau! Vou me esconder! Abre essa porta pra eu poder apagar suas luzes, Pica-pau! Tenta isso! Obrigado! Por essa eu não esperava! Ou esperava? Corta! Terminamos, pessoal! Tá aí, garoto! Cadê minha garrafa de água? Zeca! Querido! Eu amo que você faz suas cenas de ação! Meu quiroprata também, Pica-pau! Eu estava pensando, o que você acha se pelo menos uma vez eu ganhasse no final de um episódio? Eu entendo o que você quer dizer, amigo! Mas não sou eu! São os fãs! Eles exigem que o herói bonitão vença! Tá, tá! Que seja! Aí, galera! O departamento de publicidade precisa de uma foto de vocês três! Tá bom! Sem problema! Vamos lá! Vê se pego meu melhor lado! A quem eu tô enganando? Os dois lados são bons! Digam um X pra mim! X! Valeu mesmo, gente! Bom! Vejo vocês amanhã! Esse passarinho precisa provar do próprio remédio! Eu sempre quis ser diretor! É... Isso vai deixar as coisas interessantes pra aquele cabeça de fósforo animado! Todos pensam que sou louco! Sim, senhor, sou eu, pois não... Muito bem, Pica-pau! Prepare-se para estrelar o meu novo cartoon! Zicado pelo Zeca! Ah! Eu mesmo inventei o título! Se eu sou louco, o que que eu posso fazer? Mas e você? Hum! Ei, pra onde foram nossas coisas? Qual é o lance? Oh! Será que esse é um episódio de circo? Oh! Hã? 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 Ufa! Sabe, talvez isso seja só... Um sonho esquisito! E vai ficar mais esquisito! Hã? 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 Eu devia ter trazido meus pés de pato! Eita! Hã? 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 Eita Paus não tem gosto bom! É o que dizem! Tenta correr disso... Ah! Eita! Eita! Hã? Só tenho como ir pra cima! Melhor esperar passar. Aperte o cinto, herói. Vai ficar bem turbulento. O que foi agora? É sério isso? Ufa! Nossa! Uma sobra! Tinha que ser uma sobra! Mas o que é que... Onde é que eu tô? Socorro! Zeca! É hora de virar o jogo! Como você... Você já devia saber, Zeca! Nunca me briga com essa ave aqui! Ei! Ei, devolta! Solta! Isso é meu! Não, é meu! É meu! Solta! Solta! Olha o que você fez! Eu? Isso é culpa sua, estrelinha! Como é que eles vão animar o próximo episódio? Quem liga? Nunca mais vou trabalhar com você! Pois eu digo o mesmo, colega! Ei! Ei! Que ideia é? Que ideia é? Peraí um segundo... Se você e eu estamos aqui... Quem tá desenhando isso? Porta! Ela chegou! Bem na hora! Nossa, que linda! Olá, Winnie! Entra aí, tá quentinho! Muito obrigada! Então, o que você planejou pro nosso encontro? Tá mais pra... O que eu não planejei? Primeiro! A gente começa com uma comidinha! Entravo! Seguida por... Um pouco de dança! Então, a gente termina o encontro com um momento mais calminho! Ai, pica-pau! Isso tudo parece maravilhoso! Oh, que cavaleiro! Mas primeiro eu tenho que me arrumar! É! Uhul! Haha! O quê? Não! O que foi isso? É... Nada! Vamos comer! Você ouviu isso? É... É um hábito nervoso! Estão batendo de novo! Eu comi açúcar demais de manhã! Com certeza tem alguém na porta, pica-pau! Eu tenho certeza de que é só o vento! Por que você tá sendo tão... Picolino? Nossa! Você deve estar congelando! Ele é um pinguim! Pinguins amam o frio! Você ficou preso na nevasta? Coitadinho! Aposto que tá com fome! Ei! Esse é o meu lugar! Você pega mais um prato, pica-pau? Por favor! Esse era pra ser nosso momento sozinhos, não há três! Dá um prato pra ele! Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, pica-pau! O picolino é nosso convidado! Pode comer! Esquece a comida! Vamos lá! Vamos dançar, querida! Vamos lá! Fica longe disso! Ah, picolino, você é tão levinho! Com licença! Mas é claro! Posso dançar? É, perdão! Minha vez! Depois de você! Com licença! Por favor, sou eu! Bem melhor! Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião! Mas ele é tão fofinho! Agora, onde a gente tava mesmo? Ai, não! O fogo tá apagando! Ah, é mesmo! Eu vou jogar mais lenha! Mas como você... Não! Você é maldade pura! Aonde o pica-pau foi? Ah! Pegar mais lenha pra lareira... É muita consideração! Tá ficando muito mais frio agora! Ah! Você é um amorzinho! Winnie! Winnie! Me deixa entrar! Winnie! Winnie! Versão Brasileira Dela Arte Rio Alô? Alô? Pica-pau falando! Pica-pau, onde você tá? A festa de aniversário da Lasquita e do Toquinho já começou há uma hora! É... Eu tava... É... Saindo agora mesmo quando você ligou! Ai, ótimo! Porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles! O... Presente? Você esqueceu do presente, né? Winnie! Como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station! Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos! Embrulhado e tudo! Ai, que legal! Até daqui a pouco! Ah! Se eu fosse um console Mega Station, onde eu me esconderia? Ah, não! Ufa! O último! Ei! Solta o presente dos gêmeos! Este presente de aniversário é pros meus sobrinhos, Dentita e Bigodinho! Quem quer amostra de queijo grátis? Ah! Seu cuco maluco de cabeça vermelha! Ah! Ufa! Então, você quer brincar com comida, não é? Amostra de queijo! Ah! 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 Oi, Winnie! Fica pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns! Ah, eu tô no meio do trânsito! Quando eu colocar a mão nisso aí... Olá, bela bailarina! Você, por acaso, viu um... Ah, Mega Station! Ei! Passarinho, você não vai fugir de mim agora! Ah! Amostra de queijo! Ah! Agora você me deixou muito nervoso! Hã? Ah! 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 Agora eu sou o rei do mundo, pica-pau! Não acredito que eu perdi pra uma morsa! Hã? O Mega Station, por favor! Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso, obrigado! Atenção, clientes! O estabelecimento está fechado! Nós reabriremos amanhã às dez da manhã! Peraí, por favor! Peraí, por favor! Não, não, a gente tá preso aqui! Ai, o que a gente vai fazer a noite toda? Ah! Ah, você é bom! Você que é! De nada! Você que é ótimo! Peraí! Versão Brasileira! Eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança! Bom, isso não é uma árvore de Natal! É a minha casa! Então, sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa! Coberta de belas decorações! Nada de Natal como um boneco de neve! Isso ainda não acabou, pica-pão! Só tenho que achar o lugar certo! Não, 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 não! Uau! Ah! Ho, ho, ho! Papai Noel! Uh! Esse Natal eu quero um pônei, e uma bicicleta, e um skate, e um capacete espacial, mas eu fico feliz com uma grande pilha de dinheiro! Tá bom! Quer levar a sério, passarinho? Vamos levar a sério! Tenho que colocar isso antes! Nada tem mais espírito de Natal que máquinas pesadas! Só um instantinho! Não tô vendo nada! Onde é que eu tô? Relaxa! Esse gelo é bem duro! Viu? Bom, eu me enganei! Ufa! Você devia se agasalhar mais! Tá resfriado! Não tá meio silencioso aqui? Que estranho! Como dizia o meu fofocinho, se não conseguir de primeira, explode alguma coisa! Vai um foguinho? Ufa! Ufa! O Leôncio! Vamos conversar! Tarde demais para conversar, pica-pau! Eu já perdi a minha paciência! Eu desejo um Feliz Natal! 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 E um bom ano novo também! Feliz Natal, pica-pau! Feliz Natal, Leôncio! Ei! O que que a gente tá fazendo, Leôncio? É tempo de Natal! Paz na Terra! Essas coisas! É! É! Tem razão! Mas eu ainda não tenho árvore de Natal! Hum! Ah! Faça as honras, Leôncio! Não! Você primeiro! Eu insisto! Juntinhos! Juntinhos! Nada mal! Mas falta alguma coisa! Fecha as honras, Leôncio! Oof! Urm! Ha,ha. Ha,ha,ha... Ha,ha,ha,ha,ha! Ha,ha,ha,ha... Doi? Doi! Doi! Doi!